Ropi, pequeno gafanhoto, vamos para mais uma questão da SpaceX, mais uma questão teórica, né? A SpaceX botou uma questão teórica tanto de geometria plana como uma questão de espacial, e essa questão aqui é bem legal, tá? Vamos lá, considera as afirmativas abaixo e marque a opção correta. Considerando duas circunferências num plano, não concêntricas, ou seja, que não possuem o mesmo centro, aí a primeira tem centro O1 e raio R1, a segunda tem centro O2 e raio R2, e o raio da primeira é maior que a da segunda. O que ele fala aqui para você? Que existem cinco possibilidades para posições relativas entre essas duas circunferências. Faleiro ou falso? Cara, peça comigo, vamos tentar listar aqui. Essas duas circunferências, elas podem ser exteriores, ignora o meu desenho mal feito, tá? Elas podem ser exteriores, tranquilo? Número 2, elas podem ser tangentes, exteriores. Número 3, elas podem ser tangentes, interiores, tá legal? Número 4, elas podem ser secantes, que é quando elas se cruzam em dois pontos, tá legal? E vai lá, faz mais uma. Número 5, qual que dá para ser número 5? Elas podem ser uma dentro da outra. O concêntrico seria mais um caso delas serem interiores, né? Uma dentro da outra. Então, nós temos sim cinco casos e a primeira lá é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, vamos eliminar aqui, ó. Somente 2 e 3 estão corretas? Falso. Aí, somente 3 está correta? Falso. Já eliminei duas alternativas. Número 2, circunferência é um conjunto de pontos do plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual e inferior a uma distância não nula dada. Aí, não, né, cara? Isso aqui é definição. Você pega um ponto fixo no plano, o conjunto dos pontos que possuem a mesma distância desse ponto é o que a gente chama de circunferência, tá legal? Que aí você vai formando aqui a bordinha. A circunferência é a borda. Se você quer usar os pontos que possuem a distância igual ou inferior, beleza? Aí, você está falando do círculo, que é a parte de dentro. Então, aqui, ele definiu para você o círculo, mas está falando que isso aqui é circunferência. O inimigo tentou te derrubar, mas ele não vai te destruir. Essa daqui é falsa, beleza? E terceiro, se no plano... Aí, tem essa letra aí que eu esqueci qual é o nome, cara. É o λ, não... É o ε. Se no plano ε, uma reta S... Eu acho que é ε, tá? Secante é uma circunferência de centro O e raio R e não passa pelo centro, tá legal? Intersectando em A e B, se M é o ponto médio da corda B, então a corda é perpendicular à reta. Cara, desenha. Ó, você tem a circunferência. Você vai ter aqui uma reta secante. Espera aí que essa reta ficou meio torta, né? Você vai ter aqui uma reta secante, pronto. A, B. M é o ponto médio. E aí, você vai ter aqui o centro da circunferência. Tá legal? E aí, ele está falando que se você passa uma reta aqui... É isso que ele está falando? Deixa eu ver aqui, ó. Ponto médio da corda B. Então, ela é perpendicular à reta S. Se você vem aqui, ó. M é o ponto médio da corda B. Então, a corda OM, tá certo, ó. Se você vem aqui do centro para o ponto médio dessa corda que eu passei aqui, ele está falando que isso aqui é perpendicular. É sim, né, cara? A gente vê essa propriedade lá quando está estudando. Circunferência é, de fato, verdadeiro. É uma propriedade. Então, nós temos aqui um, dois, três. Nós temos aqui duas verdadeiras. Somente um e três estão corretas. Gloriosa letra A. Show? Maneira a questão, né, cara? Deixa seu like e faça sua inscrição no canal se você está estudando para matemática, para concursos militares. Beleza? Tamo junto. Te vejo na próxima questão. Tchau.